Desmascarando o plano maquiavélico do Lula. O Lula, ele sabe o que está falando? O Lula, quando assumiu a presidência do Brasil, ele tinha ou não tinha um plano? Quando o Lula aparece falando que ele tem orgulho de ser chamado comunista, isso é uma loucura ou é uma tática? Nesse vídeo de hoje a gente vai explicar para você, eu vou fazer uma análise aqui do jornalista Fernão Lara Mesquita. A gente vai usar um vídeo dele que ele falou umas coisas muito profundas e nós juntos, eu e você, nós iríamos fazer uma análise de tudo que ele falou com o cenário político atual. As coisas que você concorda, discorda, dos pontos ali, ponto aqui. Então acho que vai ser uma live muito importante. Nós vamos fazer um vídeo aqui mais ou menos aí 20 minutos. Então vamos fazer aquela aposta de novo. Quero ver vocês ficarem o vídeo todo. Vamos ver se você consegue assistir todo o vídeo. Porque se você assistir todo o vídeo, aí sim você poderá entender o que a gente está falando e você pode sim argumentar todos esses assuntos. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dá essa força para a gente aí. Inscreva-se no canal. Nós fazemos análises da política. Nós fazemos uma futurologia. Fazemos análise atual para saber qual vai ser o futuro. O que vai acontecer amanhã na sua vida? Coisas que a gente tem acertado bastante. Então inscreva-se no canal. Compartilhe com o pessoal do WhatsApp, pessoal do Facebook, pessoal do Telegram. Jogue em todos os lados. Jogue nos grupos grandes aí de Facebook. Vamos abrir a mente dessas pessoas. Faça esse trabalho. Vamos trabalhar juntos. Uma coisa, todos nós podemos concordar. precisamos estar juntos mais do que nunca para que o mal não possa prevalecer, tá? E se você quiser ajudar a gente financeiramente, ser um sponsor nosso, tá aí. VidaGringapix.gmail.com VidaGringapix.gmail.com Você pode ajudar a gente. Vamos botar aqui agora. Eu não estou entendendo o que está lhe acontecendo. Esse não é um governo sem projeto. É um governo sem projeto de Brasil, mas com um projeto minucioso de poder a longo prazo, né? No qual... Vamos entender aqui o primeiro ponto que ele coloca aqui porque é o contexto do vídeo dele. Muitas pessoas acreditam e vêm falando que Lula não tem plano de governo. Que Lula é um fracasso. Que Lula, ele está dizendo que ele é um comunista e tem orgulho. Que Lula quer aumentar impostos. Que Lula se aproxima à China. Se aproxima à Rússia. Se aproxima a Maduro. Se aproxima ao Ortega. Ou seja, ele está perdido. E se isso, tudo que você acabou de ouvir, é um plano maquiavélico? Se isso que você pensa que é um desgoverno, que não tem plano, na verdade, é um plano maquiavélico. A verdade, quando ele diz eu tenho orgulho de ser comunista, para nós da direita é um tiro no pé, mas ele sabe exatamente o que está fazendo. Porque se o plano dele é fazer o Brasil um comunismo, ele precisa que as pessoas aceitem o comunismo. Ele precisa de uma lavagem cerebral. Ele precisa falar aos seus militantes que ser comunista é um orgulho. Se ele se aproxima ao Maduro, se aproxima ao Ortega, ao Putin, à China, ele recusa vender blindados ambulâncias para a Ucrânia, dando um prejuízo ao Brasil. Será se isso é burrice ou se realmente é um plano? Ele se aproxima aos comunistas, ele mostra que ele é comunista, ele está pronto a simplesmente chutar o balde do globalismo e abraçar o comunismo. Então, a visão dele aqui é que talvez a gente possa estar olhando o Lula e não entendendo que todas as coisas que eles têm feito de errado não é um erro para ele, mas é um acerto, é um plano maquiavélico para que ele consiga se perpetuar no poder e nunca mais o Brasil sair desse lixo de governo. É esse o contexto. Vamos lá. É só mais uma peça no tabuleiro. Peça no tabuleiro. E que esse projeto, no momento, está em fase de conclusão. O Brasil é grande? Não é uma Nicarágua ou uma Venezuela qualquer? É o que eu tenho ouvido quando eu tento alertar as pessoas do que está vindo por aí. Então, quando ele tenta alertar as pessoas na opinião dele, quando ele tenta alertar que o Brasil está indo para o comunismo, muitas pessoas dizem mas o Brasil é muito grande. Ué, mas a Rússia é o maior país do mundo? A China também é um país gigante? E nem por isso isso os evitou de virarem um país comunista? Entendeu? Então, é esse o ponto que ele está colocando aqui. Mas se o Brasil é grande, a Rússia e a China são muito maiores ainda. E as duas foram expulsas do século XX e voltaram para o tempo do Gengis Khan. E no 21 viraram as rainhas da inovação, as campeãs da opressão tecnológica. Gente, para eles não tem saída à vista. A Rússia, quando conseguiu se livrar do comunismo, 70, 80 anos depois, não tinha mais ninguém que soubesse viver fora dele. Eles só entendem a violência. Aqui ele bota um ponto interessante. A Rússia, quando eles terminaram o comunismo, você lembra do Dzerbakov, todo ali, o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, um verdadeiro papa de verdade que derrubou ali a muralha de Berlim, que acabou com o comunismo, na verdade, nunca acabou. Porque as pessoas já não sabiam mais viver fora do comunismo. As pessoas já tinham o comunismo no sangue. É igual o Putin. É igual as pessoas ainda, quando você assiste à esquerda, você vê o que a esquerda fala, eles são apaixonados pelo Putin. Eles defendem o Putin, lutam pelo Putin. Isso que o PT faz, as palestras do PT, é sempre abraçar o Putin, mostrar o quão o Putin é grande, porque eles sabem que o Putin é aquele comunista, está no sangue dele, no DH dele, o orgulho dele é o Stalin e outros exemplos que são todos comunistas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa perceber. Eles só entendem a chantagem, eles só entendem a corrupção e por isso eles caíram na mão da KGB, caíram na mão da polícia política deles. Agora, pense, quanto a China está disposta a pagar para cercar os Estados Unidos pelo Sul, enquanto a Oeste, tudo o que resta, é aquela penínsulazinha invadida e decadente chamada Europa. Vocês já jogaram o orro? Qual é o problema? Aqui eu discordo do jornalista, ele vê a Europa como uma peça decadente. Eu discordo com ele completamente, eu acho que a Europa é ainda uma potência, tem muita coisa errada acontecendo na Europa, tem muitos erros, mas a Europa ainda está muito forte, a OTAN é muito poderosa, então eu vou discordar nesse ponto dele aqui, eu acho que ele está vendo de uma maneira errada, mas entendo o ponto que ele está falando, porque o que está acontecendo na França agora, com 45 mil policiais na rua, mas a pergunta para você é aquela, que é a mesma coisa desde o começo do vídeo, é uma percepção, a França, o que está acontecendo na França nesse momento mostra força ou mostra fraqueza? Mostra que a França está ficando forte ou mostra que a França está ficando fraca? Vai no comentário, diz para mim, você acha que com esses protestos que estão durando dias, isso mostra que a França está ficando forte ou mostra que a França está ficando fraca? Só para você botar no contexto, o que você acha que aconteceria na França se um presidente com 58 milhões de votos fosse colocado inelegível na França? O que você acha que aconteceria na França? Vai lá. da criação do Foro de São Paulo pela dupla Lula e Fidel Castro garantia a democracia nas Américas, Central e do Sul? Garantia a prosperidade e a liberdade dos habitantes desse pedaço do mundo pelo que o Lula chama de excesso de democracia venezuelana? Qual é a lógica do narco-estado? Olha... É a mesma que... Quando a gente fala de Foro de São Paulo, primeiro eles diziam que não existiam, diziam que Lula não era comunista e comunismo nem existia mais. Aí no Foro de São Paulo que teve agora, o Lula ele matou três coelhos com a paulada só. Ele assumiu ser comunista, mostrou que o comunismo obviamente existe e Foro de São Paulo existe. Aí a mídia começou a deturpar e dizer, não, mas Foro de São Paulo existe, mas Foro de São Paulo não tem nem assim nada político, não tem nenhuma influência política. Aí eu pergunto pra você, um negócio, um movimento que não tenha influência política, teria um presidente presente? Teriam lideranças de todos os países da América Latina, quase todos ali presentes? Como que isso não tem uma influência política? Quer dizer, é o cara querendo fazer com que a gente não enxergue o que a gente está vendo. Claro que tem interferência política, claro que tem muito poder político ali e é claro que a gente sabe o que eles estão fazendo. No passado fazia todo aventureiro que tomava o poder abraçar a União Soviética, porque se no passado abraçar a União Soviética, ela era a garantia de ficar eternamente no poder, hoje quem faz isso é a cocaína. Nos dois casos, o dano colateral é levar uma população inteira à miséria e passar a governar essa população pelo terror. Mas isso nunca foi obstáculo para a mega latifúria. Isso aqui você sabe que é fato, o Maduro é procurado pela justiça americana por ser um traficante. Esse que o Lula chama de herói, que Lula quer dar beijo e abraço, que Lula diz que é um democrata, que fazem simplesmente narrativas, ele é procurado por traficante, ele é um traficante e a jogada é, eles jogam as drogas nos Estados Unidos, mata a juventude, destrói todo mundo, fazem dinheiro, com esse dinheiro eles levantam o que? Juízes, levantam prefeitos, levantam presidentes, levanta todo mundo. Essa é a jogada, é o narco-estado. ...de alma, como o Fidel Castro e o Lula da Silva. O trip desses caras é o poder eterno. É só isso que está no horizonte deles. Ficar eternamente sentados na varanda da Casa Grande, dando ordens para os seus capacitares. Bom, isso aqui o Lula já falou também algumas vezes que ele não pode ficar só quatro anos, quatro anos é muito pouco. O Dirceu já disse que tem que ficar no mínimo três, três mandatos, o outro já falou quatro mandatos, ou seja, a visão é se perpetuar no poder. É uma briga de poder e exatamente isso que a gente tem visto ele fazendo de tudo para chegar no comunismo. ...por seus capitães de mato para manter a escravaria com medo do chicote. Esse tipo de perfil psicológico, gente, está na história da humanidade desde o primeiro registro que existe dela. Entra século, sai século, isso não muda. eles estão sempre à espreita e a liberdade é uma conquista de cada geração. Tem uma operação consertada para transformar o Brasil num narco-estado. Eles estão soltando sistematicamente... Você concorda com a visão deles que o Brasil pouco a pouco está se transformando num narco-estado? Rapaz, outro dia eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, eu vou colocar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp depois, para vocês me falarem se isso é verdade ou não. Na verdade, eu olhei o vídeo, fica difícil de eu saber se aquele vídeo é verdadeiro, mas basicamente era um vídeo que se dizia no Rio de Janeiro onde os traficantes estavam fazendo blitz. Os traficantes paravam os carros, pediam documentos aos motoristas, paravam motos, paravam o caminhão, viam o que tinha dentro de um caminhão, eram terroristas, eram traficantes fortemente armados. Isso era um vídeo. Se você já viu esse vídeo, você sabe que é verdade, coloca aí no comentário dizendo se é verdade ou não. Depois eu vou colocar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, você me diz. Porque sempre que eu não coloco um vídeo, eu faço uma pesquisa para saber se o vídeo é verdadeiro. e esse eu não consegui descobrir ainda se é verdade ou não. Porque às vezes é filme, às vezes é outra coisa, então a gente tem que prestar atenção. Mas eu tenho visto isso. O que está acontecendo agora, nós tivemos o narco traficante ali fugindo de helicóptero, parece coisa de Hollywood. Entendeu? Parece coisa de Hollywood. Você não pode dizer que em um estado de verdade, onde existe lei e ordem, uma pessoa, um traficante desse nível, desse naip, fuja de avião, de helicóptero. Isso é um absurdo. Se fugiu, é porque você sabe que teve umas mutretas ali para deixar sair, né? Mas olha só o presidente que a gente tem. Entendeu? É aquela coisa. Entendeu? A gente... Olha o nível que a gente está, né? Os chefes do crime organizado, eles estão dificultando até o ponto da inviabilidade o trabalho da polícia. Eles transformaram as cracolândias e os morros dominados pelo tráfico em territórios livres onde a polícia não entra. Eles estão se associando formalmente a todos os... polícia não entra, pessoas do bem não entram, o Dino, Lula e ministro do Lula entra. Eles entram. Não sei por quê. Narco-governantes. Narco-no-governantes. Nós já passamos, gente, longe da fase dos sinais. Não tem passo que não... Então ele acha que os sinais, né? Porque começa com os sinais, vai aumentando, vai... Eu sempre tento analisar aqui nos meus vídeos e a gente fala de probabilidade, porcentagem, a gente fala de futurologia. Então a gente fala, por exemplo, quando a gente fala que o Lula, ele aumenta as chances do Lula cair. Lula está mais próximo de cair. O que a gente faz? A gente está mostrando os passos que podem levar o Lula a cair. Ninguém está dizendo que o Lula vai cair hoje. E é a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui é que não é mais os primeiros passos. não está engatinhando, já está andando para o Brasil se transformar no narco-estado. O processo está no meio, já está sendo feito, não está no começo. Esse processo já está bem arquitetado. É isso que ele fala. Então isso é muito desesperador. Isso é preocupante, entendeu? De a gente viver no narco-estado. O Mensalão agora virou multinacional. o Lula quer a cubona dele e está cobrando, comprando barato todos os narco-presidentes falidos à nossa volta. E está se vendo... O Foro de São Paulo, você pega todos esses presidentes, ele se ruim e uniu mais com o presidente da Argentina do que ministros. É uma coisa assim absurda. Então ele vai comprando esses países pobres todos, comprando a liderança e querer aumentar o narco-estado para ficar em toda América do Sul. tendo barato a todos os mega-genocídias lá da Eurásia e da Ásia. Ele foi lá sentar no colo do Xi Jinping, abraçar o Putin enquanto ele está estuprando a Ucrânia. Ele aplica aquela situação à mesma lógica que ele aplica à nossa. Quem tem de ser preso é a polícia e não os bandidos. O que é interessante porque eu estava vendo uma palestra da esquerda, porque a gente tem que estudar a esquerda para saber como a esquerda pensa. E essa palestra era eles exaltando o Lula e exaltando o Putin a todo tempo. Falando como o Putin é bom, quanto o Putin está lutando contra os imperialistas, que Putin tem que ganhar. Tudo isso eles falavam. E aqui o jornalista ele bota um ponto muito interessante. Porque da mesma maneira que Lula vê o Putin, o Putin está atacando a Ucrânia, o Putin invadiu a Ucrânia e ele diz que a culpa dos dois é a mesma coisa que ele faz no Brasil com a polícia. Os bandidos estão atacando, os bandidos estão ferrando e ele diz que o culpado é a polícia. Quer dizer, o culpado é a polícia, não é o bandido. O bandido tem guarda-chuva, a polícia está armada. encontrou mais vezes com André Fernandes, o agente lá da máfia cristianista, que promete vender a ele a Argentina, mas é claro que não vai entregar, que com 20 dos seus próprios ministros, 20 dos ministros, o Lula aderiu aos inimigos desse nosso refúgio. As Américas eram a esperança de superar a história milenar da opressão dos muitos pelos poucos. Nós somos os fugitivos daqueles milênios todos de horrores. E quando eu digo nós, eu me refiro a todos nós, os que viemos por bem e os que viemos por mal. Ninguém veio para as Américas porque estava numa boa onde estava. nós somos fugitivos do absolutismo e da contrarreforma que queimavam e esquartejavam gente na rua. E os africanos trazidos para cá são os prisioneiros dos reis da África que caçaram eles e venderam eles como escravos. E lembrando que o Brasil é o país que mais teve escravos no mundo. É o país que mais comprou escravos no mundo. Uma coisa assim triste, absurda disso ter acontecido. É uma coisa assim absurda e muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. Os agentes dos reis da Europa. As Américas, gente, são continentes de refugiados e é por isso que foi aqui que nasceu a democracia. agora eles estão tentando nos cercar. Estão nos caçando aqui como eles nos caçavam lá. Querem nos arrastar de volta para aquele horror. Querem nos arrastar de volta para a pré-democracia. Cara, você que vão... Pré-democracia ou a democracia relativa, né? Isso aqui que ele fala é interessante porque você vê o jornalismo... Cara, analistas políticos da Globo. Rapaz, esses analistas, como eu falei outro dia, eles deveriam dar notícia tipo carro bateu no poste, poste caiu. É isso que eles deveriam fazer. Porque um, uma pessoa que se diz analista político e ele fica surpreso de que o Lula se aproxima a Venezuela, ele fica surpreso do Lula dizer que a democracia é relativa, esse cara não entende nada de política. É uma farsa. São pessoas que deveriam estar fazendo o Weather Channel. Ah, hoje vai fazer 30 graus e acabou. Não brinca, não fala nada. Só termina aí porque se falar mais, enrolou. É uma vergonha. Não dá para levar a sério. Então, a pessoa que votou no Lula pensando que Lula mudou, você está de sacanagem. Você é gato por lebre. Só que sempre foi gato. Nunca foi lebre. Sempre foi isso. O Lula não me surpreendeu um minuto. Tudo que eu sabia que o Lula era, ele continua sendo. Não foi surpresa para mim de maneira nenhuma. O Lula foi alguma surpresa para vocês? Vai no comentário, diz para a gente se o Lula foi uma surpresa para você. Você ficou surpreso com o Lula? Eu não. Todas essas cagadas que o Lula faz, eu já sabia. Ele sempre foi esse. Sempre foi. E o Zé Dirceu sempre foi. Para lembrar ele disso quando ele se esquecia. Exatamente. Só que agora ele não tem mais tempo a perder. O Lula não tem mais tempo para fingir que não é o Lula. Ele não pensa mais em eleições. Ele está matando desde já os seus possíveis concorrentes. O capitão do mato, Alexandre de Moraes, está caçando um por um. e esse cara é o esquema maduro de ganhar eleições. É a receita do próprio Foro de São Paulo que quem formulou foi o Lula em pessoa. Essa discussão bizantina que normaliza esses atentados contra a liberdade e contra o futuro da população inteira de um país quase continental e que agora com que o Mensalão se tornou multinacional tem pretensões mais que continentais, não se resolve fechada no ambiente deles, dominado pela mídia deles. Só a força do povo no poder pode deter processos como esses. O que garante tudo isso, gente, é um truque barato. Nós vamos deixar que eles levem o Brasil a troco de um truque barato? Nós vamos deixar que eles levem esse continente inteiro a troco de um truque barato. O conserto mais rápido contra o aparelhamento do Supremo Tribunal é a remoção dos Rodrigos Pacheco de onde eles estão. Os superpoderes usurpados pelas presidências do Senado e da Câmara. Isso que a gente vem falando, o presidente Bolsonaro voltar à política. Olha, é muito difícil, mas é possível. Por exemplo, se agora em 2024 a gente eleger um montão de pessoas de direita e em 2026, lembrando a você que em 2025, começando janeiro de 2025, nós teremos um outro presidente no Senado e um outro presidente na Câmara. Lira e Pacheco não podem mais se reeleger. E em 2026 nós vamos trocar dois terços dos senadores. Dois terços dos senadores são o quê? 54 senadores. 54 senadores. Se a gente consegue pegar a metade desses senadores com mais nove que nós já temos, nós teríamos senadores suficientes para fazer um impeachment ao Lula. Nós temos senadores suficientes para fazer um impeachment ao juiz da Suprema Corte. Nós temos senadores suficientes para fazer mudar a Constituição. Então, é possível estar na mão do povo se o povo realmente despertar. Está na mão do povo. Então, o povo poderia fazendo isso também criar uma anistia para liberar o presidente Bolsonaro, perdoar o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro poderia vir nas próximas eleições. Lembrando a você que em 2026 também teremos Cássio Nunes e André Mendonça como presidente vice do TSE. Então, cara, tudo é possível. A gente vai ter que lutar para isso. Para anular as maiorias eleitas pelo povo e bloquear a ação dos representantes do povo a favor do povo é que garantem a impunidade das brutalidades que têm sido perpetradas contra todos nós. Uma emenda constitucional empurrada e exigida pelo povo é o que resolve isso. Emendar a Constituição para declarar a função deles como de meros executores da pauta do Congresso sem a prerrogativa de determinar a ordem do processamento dela ao mesmo tempo vai reafirmar a Constituição como única baliza do ordenamento jurídico do país e vai armar o Senado para exercer a sua função de polícia do Supremo Tribunal com o poder de caçar quem abusar daquele poder. E para que não reste nenhum mal-entendido essa PEC esse projeto de emenda constitucional deveria vir acompanhado de outro redefinindo as funções do próprio STF proibindo os ministros de se pronunciar fora dos autos proibindo decisões monocráticas proibindo o STF de criar leis e restringindo a função dessa corte exclusivamente Quem é que concorda com isso? Nós poderíamos tendo a maioria no Senado maioria na Câmara nós poderíamos criar uma lei aonde você iria determinar o que um juiz pode e não pode fazer você coloca o juiz no cantinho dele e pronto se algum juiz se manifesta você vai ter um impeachment porque você tem suficientes senadores pra fazer o impeachment entendeu? Então essa é a jogada eu concordo 100% mas pra isso o povo tem que estar unido e o povo tem que escolher os senadores certos o povo tem que fazer uma mudança geral e tá tudo na mão do povo por isso quando a gente vê o poder emana do povo é isso o povo pode levantar senadores suficientes pra fazer isso o problema é o povo tá acordado mesmo? Não sei são da constitucionalidade das leis feitas pelos congressistas eleitos pra fazer leis como acontece em todo mundo civilizado é essa a função do supremo exato tem que acabar esse papo de direita e esquerda gente só unido é que o povo jamais será vencido aqui é outra discordância que eu tenho dele entendo o que o jornalista está falando mas eu vou discordar esse negócio de esquerda e direita existem pessoas que não acreditam em esquerda e direita eles acreditam que são todos iguais e eu discordo profundamente dessa ideia eu acho que a esquerda e a direita são bem definidas são bem diferentes nós temos a extrema esquerda e a esquerda nós temos a extrema direita e a direita são bem definidos então eu não acho que isso aí seja uma bobeira mas eu concordo com ele que é o seguinte quando se fala de uma questão ditatorial não importa se você é um carinha de esquerda ou direita por exemplo eu e o seu José aqui se o seu José é de esquerda e eu sou de direita nós dois vamos nos ferrar então tanto o seu José como eu nós temos que lutar contra as injustiças independente se a injustiça é contra alguém de direita ou contra alguém de esquerda nós temos que ter princípios esse é o problema é isso que está faltando na esquerda a esquerda vê as atrocidades que acontecem com a direita a esquerda bate palma por quê? porque ele quer que o seu opositor se ferra a direita no outro lado faz a mesma coisa por exemplo a direita hoje estava todo mundo reclamando e achando um absurdo de que eles poderiam caçar a Jovem Pan lembra disso? quem é que lembra? lembra disso? mas alguns meses atrás eu diria que uns sete ou oito meses atrás a direita estava torcendo para o Bolsonaro cancelar ou caçar a Globo ué peraí como é que você quer a caçação da Globo mas não quer a caçação da Jovem Pan nossos princípios são os seguintes eu não quero a caçação da Globo eu não quero a caçação da Jovem Pan se eu não quero assistir a Globo porque é um lixo eu simplesmente desligo não assisto mudo de canal assisto algo na internet faço outra coisa mas eu não posso fazer isso então o que ele está mostrando aqui e esse é um problema é isso a direita está sendo atacada pelo Alexandre Moraes a esquerda faz uma tatuagem do Alexandre no bumbum deles mas se o Alexandre Moraes mudar agora o canhão e aprontar pro Lula e começar a rasgar o Lula vai ter várias pessoas de direita apoiando Alexandre Moraes agora quer dizer não adianta eles querem que o inimigo se ferre então a gente tem que ter coerência ele pede coerência porque temos que ter nossos princípios é isso que ele diz aqui nesse caso entre nessas divisórias falsas estão tentando te enganar a briga aqui é a de sempre a briga aqui é a da democracia contra a antidemocracia a da liberdade contra a opressão a da alternância no poder contra a eterna submissão a um déspota que reina pelo terror e a cada momento que passa gente nós estamos mais próximos do passado que do futuro cujo caminho nós estamos nos arriscando olha o vídeo sensacional quem é que conseguiu ficar até o final se você ficou até o final vá no comentário e coloque no comentário coloque uma mãozinha assim de oração uma oração pra gente pra nossa família olha pessoal a situação do Brasil é precária eu concordo com vários pontos dele acredito que sim o Lula está trabalhando em direção a um comunismo o Lula está trabalhando em direção a um narco-estado concordo com tudo isso eu acredito que isso esteja acontecendo no nosso Brasil mas eu acredito que ele não vai conseguir eu acredito que por exemplo a tentativa deles fazer do Brasil um comunismo as forças armadas não iriam me permitir eu sei que muitas pessoas ainda brigam não Fábio mas as forças armadas permitiram tudo sim porque eles permitiram isso não para ajudar necessariamente o Lula mas para prejudicar o Bolsonaro uma vez com Lula a missão deles é vigiar o Lula e tirar o Lula se Lula fizer umas cagadas que ele está tentando fazer eu acho que essa é a jogada eu acho que foi um vídeo sensacional e deu pra explicar muitas coisas para todos vocês tá então Deus abençoe todos vocês que vocês tem um dia maravilhoso no vídeo das 4 horas se você puder volte às 4 da tarde para a gente falar mais de alguma coisa hoje aqui nos Estados Unidos é feriado é o dia da independência americana né é um dia muito bacana então a gente eu não vou trabalhar vou fazer mais 4 da tarde a gente vai ter outro vídeo falando de alguma coisa tá então Deus abençoe a todos não se esqueça se você quiser entrar no nosso grupo de Whatsapp aqui na descrição do vídeo tem um Whatsapp e também vou botar no comentário no comentário vou colocar o nosso Whatsapp ali se você quiser entrar tá Deus abençoe a todos te vejo às 4 da tarde tchau tchau